Dalu Music Vão levar recado Quem trabalha come Isso é dono das ruas já Aledito é Langolá Vamo fazer cuia Eu trabalhei muito Mas nunca parei de desacreditar Nós trabalhamos com ele Mas nunca paramos de desacreditar Então trabalha com a força de Deus Então trabalha com a força de Deus Então trabalha-me Então trabalha amor Então vem Então vem Então vem Acredita Hoje é festa É dia de vitória Não tem nada Tua hora pode chegar Acreditou conseguiu casa nova Acreditou conseguiu casamento Acreditou conseguiu um emprego Acreditou terminou tudo dele Acreditou veio neném Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Então vem Acredita vai Então trabalha com a força de Deus Então trabalha com a fé de Deus Então trabalha Vai Então trabalha amor Vai Então vem Acredita Então vai Então vai Acredita Acredita Vamo lá Então vai Então vai Então vai Então trabalha com a força de Deus Então trabalha com a fé de Deus Então trabalha com a Vai Então trabalha amor Então vai Então vai Então vai Então vai Então vai Então vai Acredita A vida é feita de vitória Controle e emoção Sempre que cair levanta E sentando e tem rua já E sentando e tem rua E sentando e tem rua Outro